Golaço! É só chutar, mano. É só chutar. Bruno Fernandes, ele faz o segundo gol do jogo. Que jogo, mano. Salve, salve, já é tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo, eu sou o Dedinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estamos trazendo aqui esse novo Fútbol F2023 na versão FPL que tá incrível demais, mano. Vou mostrar pra vocês como é que tá esse game aqui. Passo a passo vale muito pra vocês estarem assistindo até o final. E, gente, compartilha aí e deixa aquele like porque sempre eu tô trazendo conteúdos assim como esse aqui pra vocês. E os créditos aqui, gente, eu vou deixar nos comentários, ok, gente? Vou deixar os créditos aqui no comentário e através dos comentários vocês vão lá e dá aquela força lá pro autor, né, gente? Então vamos lá. Vou aqui mostrar pra vocês como é que tá. Olha só que menu lindo que tá aqui, rapaziada. Que menu lindo esse aqui. Olha só. Aqui tem a aba Bistoso, tem a aba Legendas, tem o FF Champions League, tem o FF Europa League também, Liga Master, ser uma linda, jogador mundial, campeonatos, copa, treinamento, editor do gaming, mano. Galeria, opções do sistema que tá incrível demais, mano. E logo aqui em cima, gente, no menu editor, vocês sempre vê aqui na aba de cima, sempre é seleções, galera. Sempre são seleções aqui, essa guia de cima, ok, galera? Aqui no Brasileirão da Série A, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Aqui tá todos os clubes do Brasileirão, gente, super atualizadíssimo. Não tem nenhum time aqui faltando, tá todos atualizados. Eu vou mostrar aqui na equipe do Atleta Mineiro, depois vou mostrar outras equipes como é que tá aqui, essa nova atualização. E começando aqui no Atleta Mineiro, olha só que lindo tá aqui, essas novas faces aqui, gente. Olha só, o Keno, o Hulk, a Eduard Sasha e a companhia, a Eduard Vagas também, a Demir, Pavon, Allan Kardec. Mano, tá incrível demais, hein? Vou mostrar aqui na equipe do Fortaleza também. Todos aqui com as faces, galera, olha só. Tá lindo demais, mano, lindo demais. Vale muito a pena vocês estarem adquirindo, galera, muito mesmo. Vamos até no Atleta Mineiro, no Atleta Paranaense também, né? Vamos aqui, começando pelo Babi, Marlos, Julimar, Pablo, Coelho, Marcelo Cirino. Mano, incrível, incrível. O cara é caprichoso demais aqui nesse futebol, mano. Vamos aqui na equipe do Flamengo, mostrar pra vocês o Flamengo aqui. Ó, como Pedro, Bruno Henrique, Vitinho, Marinho, Everton Cebolinha e Gabigol, gente. Everton Ribeiro, Diego e Arrascaíta. Vamos voltar aqui, vamos no São Paulo agora, né, gente? Vamos achar aqui, começando pelo Guilherme, Galeri, Éder, João, Alisson, Gabriel Neves, Luan Santos, Igor Gomes e Thales Costa. Vamos na equipe do Corinthians agora, né, gente? Começando aqui pelo Roger Guedes, Júnior Moraes, Mosquito, Edson, Giovani e Júri Alberto. Mano, tá incrível, gente, tá muito incrível essa nova atualização. Cara, tá de parabéns aí quem elaborou esse projeto, né, mano? Ficou lindo demais. É, equipe do Santos aqui, gente. Começando pelo Ângelo, é, Thaís, Thaís, Thaísson, eu acho que é assim. Lucas Braga, Leonardo, Angulo e Juan Cicco e Lucas Barbosa. Gente, é incrível, mano. Vamos aqui no futebol também. Mostrar o Fluminense como o Caio Paulista. Kennedy, Marrone, Willem Bigode, Júnior, Júnior Arias e Germán Cano, gente. Bom, galera, eu mostrei aqui como é que tá aqui, olha só. Vamos mostrar aqui a Liga VVA também, a Liga Espanhola. E vou aqui na... E vou aqui no Campeonato Espanhol, gente. Vou aqui no Barcelona. Começando aqui na equipe do Barcelona, gente. Tem o DP, a Sufete, é, Brainho, Aite, não sei como é o nome aqui, gente. Tá muito complicado de falar. Tem o Ferran Torres, é, Albao Meyang também aqui, Tembele, Rafinha, é, Levandowski. Mano, muito top, gente. Muito top mesmo. Tá incrível aqui esse novo futebol. Gente, vale muito a pena vocês estarem olhando a gameplay agora que eu vou mostrar pra vocês, ok? Mas vocês vão mostrar também com o Real Madrid, gente. Olha só o Real Madrid também. Vão estar muito lindos aqui os gráficos. Lindo demais, mano. Todas as faces aí bonitinhas, inseridas. E vale... Mano, tá incrível. Tá incrível demais, hein? Só pra mostrar esse vídeo que já tá valendo aquele like no vídeo, né, mano? Vamos passar aqui, gente. Vamos na equipe do Paris Saint-Germain também. Mostrar o Paris Saint-Germain como é que tá. Tem o Messi, Gerdi, Draxler, Neymar, Mbappé e Hugo, Ferrati e companhia, né, gente? Vamos passar aqui e vamos mostrar outros também, né, gente? Paia de Munique. Começando aqui pelo Coman, Muller, Choukumu King, é, Sané e Mané, gente. É, passando aqui também, vamos lá. Vamos até na equipe inglês, né, né? A gente vai no campeonato inglês também mostrar pra vocês como é que tá. Olha só. É o Pepe, é... Gabriel Jesus aqui, nosso Gabriel Jesus aí. Que tá jogando demais, né, gente? Jogando demais mesmo. E vamos também no Manchester City aqui mostrar o Haaland também. E tá incrível essa face do Haaland, hein, mano? Incrível mesmo. Muito bom. Vamos até aqui no Manchester United também. E olha só a face do Cristiano Ronaldo, galera. Tá incrível, né? Incrível mesmo. E mostrar também a nova contratação, né, gente? Mostrar aqui o Casemiro, que veio do Real Madrid para o Manchester United. Que tá incrível demais essa nova face aqui do Casemiro. E vamos agora pra Gameplay, né, gente? Vamos aqui pra Gameplay. Vou aqui no modo amistoso. Vamos lá, galera, hein? Vamos lá. Eu vou apertar de taxa aqui. Vamos mudar o modo de câmera aqui, tá? Próxima. Angular. Média. Normal longa. Angular. Vamos no angular mesmo, né, galera? No modo angular. Lembrando que esse refúgio aqui tem a opção de câmera de PS4, PS5 e também câmera normal, né, rapaziada? Tá muito incrível aqui. E tem a opção de narração também, do RN, cara. Também a opção de narração. Também aí, como o Galvão Bueno, Luiz Roberto. Mano, tá incrível, hein? Tá incrível demais mesmo. Olha só, mano. Que curaço! E olha que textura linda, gente. Lindo demais, mano. Esse novo futebol aqui tá lindo demais, hein? Bateria do Cristiano Ronaldo. O goleirão nem vê. Que chutaço, mano. Que chutaço. Em meio da rua, velho. Olha só. Golaço! É só chutar, mano. É só chutar. Bruno Fernandes, ele. Que jogo, mano. Boa! Agora sim, sai um gol do pai, hein? Cristiano Ronaldo! E galera, é isso aí, gente. Se gostou do game, mano. O game tá ótimo. Tá com as texturas lindas. Modo cheio de muito top, mano. E galera, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve aqui embaixo no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal, ok, gente? Valeu, forte abraço. E fui. Até a próxima, gente. E aí E aí E aí